Olá a todos e todas que acompanham o portal Movimento Online, hoje damos início a mais um programa, podcast esportivo do Movimento Online, o Três Pontos. Hoje estou aqui na companhia do repórter Lucas Mello e do repórter Vitor Martinuso. E aí, tudo bem gente? Certinho João, tudo certinho. Tudo certo João, estamos na área. Show de bola, é isso aí. Semana passada tivemos o primeiro episódio, comentamos sobre os principais destaques daquela semana do mundo esportivo Capixaba, do mundo esportivo nacional e também internacional. Hoje vamos repetir a dose, falar do que de mais importante aconteceu na última semana. E vamos lá, vamos dar início ao que interessa, ao que você deu play aí para assistir e também escutar. Vamos lá. Primeiro falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma competição de base muito importante, serve como vitrine para os clubes, sejam eles os mais tradicionais e os menores também. É o caso aqui dos clubes capixabas, que ainda estão em um patamar de relevância técnica e também de tradição para competir em um alto nível. E acaba que a competição serve muito mais para você mostrar o que você tem de melhor no plantel e também até staff, porque você joga ali para o Brasil inteiro, tem empresários até de todas as partes do mundo vendo. Temos dois representantes, o Serra e o Linhares. O Serra está no grupo 5, vai ficar em Jaú, cidade de São Paulo. Lembrando, a competição acontece no estado de São Paulo, obviamente, e no interior. Acontece justamente para movimentar o interior do estado. Vamos lá. O Serra está no grupo 5, na cidade de Jaú, vai encarar o 15 de Jaú, o adversário local, Vitória da Bahia e Guarani. E temos outro representante que é o Linhares, o Linhares está no grupo 10. O Linhares vai jogar em Bálsamo, onde vai enfrentar o Mirassol, de São Paulo, que é o clube local. Bálsamo fica pertinho de Mirassolândia, que é a cidade do Mirassol. Joinville e Nova Iguaçu, do Rio. Acredito que são grupos que, claro, são grupos sempre equilibrados, sempre fortes, mas se a gente pegar o exemplo do que fez a Desportiva no passado, uma boa competição, uma sólida competição, dá para esperar um início de ano melhor para os clubes capixabas? O que vocês pensam? Acho que sim, João. Primeiramente, um abraço aí ao Vitor e você também, João. Eu acho que é importante frisar que essa Copa São Paulo para os clubes capixabas sempre vem acompanhada de uma seleção capixaba para a Copa São Paulo. A gente teve em Serra e Linhares, principalmente, pouquíssimos jogadores ou parte deles apenas que disputaram o capixabão sub-20. Muitos convidados, muitos outros destaques, outras equipes que têm a Copa São Paulo como vitrine, mas analisando os grupos de Serra e Linhares, pelo menos no nome, no peso de camisa, são grupos teoricamente mais fáceis. Porém, acho que antes de nós olharmos para os adversários, tem que olhar para a base que está sendo montada no Serra e no Linhares. E aí eu acho que está até um erro justamente pelo que eu falei, né? São um catadão, entre aspas, que é feito para abastecer esses times na Copa São Paulo com a total justificativa de vitrine, que é uma vitrine muito forte, que é a Copa São Paulo. É, fazendo uma correção, a Esportiva jogou esse ano a Copa São Paulo, porque minha cabeça já está em 2020, né? É, a gente está... Os clubes já estão em pré-temporada, então eu acabei falando ano passado, mas a Copa São Paulo de 2019. E também é 3 de janeiro, então o primeiro dia do ano já... Exato, exato. Praticamente, está ali já. A Copinha já é o primeiro evento, né? Não, e aí... Abre aí os eventos do futebol brasileiro, né? Como falta dinheiro aqui no futebol capixaba, o time do Linhares vai viajar na virada do ano para São Paulo. Dia 1º, estourou os fogos, deu ali o Feliz Ano Novo, a galera no busão, para chegar no dia 2 e jogar no dia 3 já, a competição mais importante da base brasileira. Isso acontece no Brasil inteiro, né, Lucas? São times aí do Brasil inteiro, tem times lá do Acre e tudo mais, e o pessoal às vezes sai até antes, as equipes saem até antes do Ano Novo, viajam aí logo após o Natal para conseguir chegar, já que não tem acesso, não é um brasileirão série A, né? Não são equipes endinheiradas que conseguem viajar de avião e tudo mais, tem que viajar de ônibus. Verdade. E tem aí esse detalhe a mais, né? O cansaço, né? Uma viagem longa até o estado de São Paulo de ônibus, então já tem esse fator cansaço, quer dizer, a gente vê um time de São Paulo, só que eles jogam quase que em casa, né? Além da torcida, também tem essa questão do fator cansaço aí que pode ser determinado nesses grupos, né? Analisando aqui, os grupos, os times mais tradicionais, né? É o Vitória da Bahia e também tem o Guarani, né? O Guarani que revelou inúmeros jogadores para o futebol brasileiro e que também já fez aí grandes participações na Copinha São Paulo. Existe o fator camisa, né? São essas duas equipes que têm mais camisa, vamos dizer assim. Mas não tem nem o bicho papão também. Pois é, não tem uma equipe que você olha assim e fala, ferrou. É assim, o que eu fico preocupado é justamente com a estrutura do time Capixaba. O Serra, de maneira recente, pedindo o Vaquinha para ajudar o ônibus, conseguiu uma ajuda do ônibus, vai ter aquela ali, os esforços mútuos de empresários, de abnegados para montar esse eleco. Então, eu acho que o principal adversário do Clube Capixaba nessa Copa São Paulo nem vai ser o Guarani, ou o Nova Iguaçu, ou Vitória. Vai ser o próprio time mesmo colocar ali o seu time em campo para fazer uma bela competição. Apesar disso, é uma vitrine espetacular. O que tem de olheiro, de empresário, olhando para a Copa São Paulo, visando lucro, é uma brincadeira. Lembrando, na Copa São Paulo de 2018, na época o Espírito Santo representou o Estado, o jovem Marcinho Meia, que hoje está no Vitória, ele, depois disso, o Flamengo mesmo, cooptou garotos do Espírito Santo, o próprio Marcinho, o volante também, Christopher, que estava no Espírito Santo, e o Matheus Rosário, atacante. Os três foram fazer testes, enfim, acabaram não passando, tiveram alguns percalços. O Christopher está lá ainda no time, não está sendo muito utilizado, mas ainda faz parte do plantel, do sub-20 do Flamengo, na equipe B. Então, assim, dá para ver que é uma competição que é uma vitrine muito boa. Abre portas, a Desportivo, em 2017, teve o Heron, chegou a firmar contrato com o São Paulo, assinou o contrato com o São Paulo, recebeu o salário de como profissional, depois voltou porque não foi aproveitado, mas é uma vitrine muito importante. E até por isso, por saber disso, os clubes nem investem de maneira forte para vencer a competição, chegar longe, porque sabem que só do fato de participar, de estar ali, de jogar a Copa São Paulo, o retorno financeiro pode vir de uma hora para outra. Eu acho que é pouco aproveitado esse potencial que tem a Copa São Paulo. A gente vê que falta organização, como o Lucas bem trouxe aqui, é um catadão. Então, você acaba pegando um aqui e outro a colar, não tem um time forte, não tem... Você não trabalha esse jogador na base do seu clube. Às vezes, tem empresários que atuam neste ramo. E a gente vê que tem poucos exemplos. A gente pegou aqui dois exemplos das últimas participações. Nenhum deles chegou a vingar mesmo em algum grande clube. E é uma grande venda aqui do futebol capixaba. É um potencial que é pouco explorado aqui nas equipes do Estado. Parece que não dão o devido valor. Foi quando que começou essa vaquinha de ônibus do Serra? Na verdade, começou num dia e terminou no mesmo dia. Na Rádio Espírito Santo, ele deu uma entrevista pedindo uma vaquinha. Em cerca de cinco minutos, apareceu alguém no telefone bancando. Deu sorte de durar pouco tempo. Foi por agora, então. Parece que não tem um planejamento. Nessa semana não tem. Então, está em cima da hora de viajar, pede a vaquinha em cima da hora. Conseguiu alguém? Ótimo. Mas você não conseguisse? Longe do ideal, né, cara? Longe do ideal. Então, assim, claro que a gente passou pelos grupos, falamos das equipes. Claro que não tem nenhum bicho papão. Futebol 11 contra 11. Tudo se resolve dentro das quatro linhas. E tivemos também o sorteio da Copa do Brasil. Nosso representante é o Vitória, já falando dos profissionais agora. E aí dá pra dizer ou não que é um bicho papão. Porque o Vitória vai pegar o CSA, um jogo só, no Salvador Costa. E a vantagem do empate, o CSA, por questão de ranqueamento, de equipes, não é? Você acredita que dá pra fazer um joguinho duro e conseguir um gol e sair com a vitória? Ou vai ficar complicado? Eu acho, particularmente, esse novo modelo da Copa do Brasil, o segundo ano, de maneira efetiva, de jogo único, favorece demais a equipe mais fraca. É um jogo só no Salvador Costa, como você disse, aí é 11 contra 11, só termina quando acaba e tudo mais. Eu acho que fica mais fácil da vaga ser conquistada. Vendo o CSA, obviamente que o pior adversário possível dos que estavam ali listados era o CSA, que vem de Série A do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, isso pode ser um fator positivo, na minha opinião, porque o Vitória já tem o mesmo elenco, vai fazer dois anos agora, no ano que vem. Desde 2018, uma base sólida, um trabalho consolidado. Não é um time maço a nível nacional, mas é um time consolidado. Já o CSA não vai manter a base que tinha na Série A do Campeonato Brasileiro. Jonathan Alves, Alexandre, Apodil, Luciano Castan, Newton, vários jogadores de nome, de peso, que são muito caros. E eu acredito que o CSA vai desmanchar esse elenco. E aí, o CSA versão 2020, talvez possa apresentar uma resistência maior ao Vitória. E aquela coisa, apostar no jogo único, na pressão de jogar em casa, no campo acanhado, que é o Salvador Costa, para ganhar aquele 1x0 chorado ali e passar para a próxima fase. Foi assim que aconteceu com o Serra neste ano. Um jogo ali que o Remo perdeu um jogador, teve um jogador expulso, o Serra aproveitou, fez o gol, fechou a casinha, conseguiu classificar, teve uma visibilidade enorme, jogou contra o Vasco aqui no Kleber Andrade, também fez um jogo duro ali também, poderia ter passado até a próxima fase. Claro que o Vasco, um peso enorme de camisa, conseguiu vencer o Serra e passar de fase. Mas dá sim para o Vitória passar, com certeza, o CSA, que vem de treinador novo, muito conhecido da torcida rubro-negra, que é o Maurício Barbieri. Então, já vem de treinador novo, vai reformular toda a equipe, tem entre nesse meio estadual. Então, acho que dá sim para o Vitória. E o CSA vai estar disputando o campeonato alagoano e a Copa do Nordeste. E outra coisa, o CSA desse campeonato brasileiro, quando bateu o desespero, chamou o Argel, que tinha missão ali que não foi cumprida, ele contratou muito o jogador, para tirar o time da... O próprio Jonathan Alves, que foi o grande nome do CSA na parte final, veio ali em outubro, em setembro, parte final. Uma situação já desesperadora. Todo mundo vem, contrata todo mundo. Então, acho que vai reformular e vamos esperar uma crise no CSA para o Vitória passar bem nessa Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, que é importante salientar, depois que mudou, que mudou tem uns três ou quatro anos, que virou milionária, a Copa do Brasil hoje também é tipo uma Copa São Paulo. A gente provavelmente nunca vai ter, nunca não, mas no médio prazo, um clube igual que tivemos o Linhares na semifinal. Pois é. Porque tem muitos clubes até chegar lá. Mas o que ganha-se de dinheiro na Copa do Brasil é brincadeira. Só de passar de fase já recebe uma bolada. Então, passa de fase, pega um time grande, tem bilheteria, aí dá uma sorte, passa de mais uma fase, só vai acumulando caixa que dá para gastar tranquilo na Série D. Tem que saber aproveitar, né? Vamos ver como vai ser a questão de ingresso, como vai ser feito todo esse planejamento, essa logística, porque isso é importante também para trazer o torcedor para o estádio, né? Você tem mais algum destaque, Vitor C? Não, não. Acho que já fechou. Deu para falar bem sobre o Vitória. Você citou um fato importante, a questão de crescer, né? Você falou que o Serra chegando a jogar contra o Vasco esse ano. Pois é, esse foi um dos fatores que fez com que o Estado, a Federação do Espírito Santo, subisse uma posição no ranking da CBF, o ranking oficial da Confederação Brasileira de Futebol. E com isso, antes, o Espírito Santo estava na 24ª colocação, de 27, e agora foi para a 23ª, passou o Estado de Tocantins. E assim, chegou a 1.910 pontos. O Mato Grosso, que é o Estado logo acima, tem 110 pontos a mais. 110, algo do tipo. Enfim, o Espírito Santo conseguiu uma vaga a mais por conta dessa campanha do Serra na Copa do Brasil. Chegou à 2ª fase, depois de mais de 20 anos, um clube capixava não havia chegado. E jogou contra o Vasco. E o Vitória também. O Vitória foi até a 2ª fase da... Até as oitavas. Até as oitavas da Série D esse ano. Caiu num jogo muito polêmico contra o Ituano. Polêmico pra dizer o mínimo, né? Polêmico não. Foi roubado mesmo. Exatamente. Eu tava lá. O Lucas resumiu bem aqui. Então, assim, por conta disso o Estado ganhou, mas a gente sabe que tá longe do ideal, né, cara? Porra. 27 Estados e você, 23º, não dá, né, cara? Ainda mais no Sudeste, tem que melhorar. Eu acho que retrata esse ranking da CBF a atual posição do nosso futebol de maneira fiel. A gente não tem nenhum time na Série C. A gente tem campanhas pífias na Série D todos os anos, já há algum tempo. Pífias porque, ah, tá, o Santão chegou até as oitavas, o Vitória também, mas concreto. Porque o que conta pontos não é ficar ali em 16º, é ficar em 2º, em 1º. Então, é o desempenho no campo que vai ter esse ranking. Obviamente que vai avançando mais, vai melhorando. O que eu acho que é importante é que, pela primeira vez nos últimos anos, a gente tem uma expectativa bacana para 2020, dois clubes que possam levar ainda mais que fizeram o Vitória e Serra esse ano, 2019. O Real Neuroeste, que tem muito dinheiro, é o clube mais rico do Espírito Santo, o Flares tem uma situação financeira muito positiva, e o Vitória, do trabalho que a gente já havia falado, do elenco forte. Então, acredito, torcer para Mato Grosso do Sul, não conquistar tantos pontos assim, e o Espírito Santo deslanchar e conseguir essa 22ª posição, que vai dar para o Espírito Santo, não só a 22ª posição, vai aumentar em 2 as vagas para a Copa do Brasil, e também em 2 vagas da Série D do Campeonato Brasileiro. Porque, atualmente, é uma vaga em meia da Série D, a meia vaga é a pré-Série D, e apenas uma vaga na Copa do Brasil. Falando nisso, dos dois times que podem dar mais alegria ao torcedor capixaba, os que sopraram neste ano de 2019. O Vitória, campeão capixaba, em cima do Real Noroeste, e depois na Copa Espírito Santo, o Real Noroeste, campeão em cima do Vitória, mostra a soberania destas duas equipes. O Real Noroeste, que tem muito dinheiro, o Vitória, que vem sendo bem administrado, também o Real Noroeste, bem administrado, que mantém o elenco, mantém aí uma base de time, e consegue aí chegar num patamar muito acima de clubes até mais tradicionais. Ainda não é um outro patamar? Não é um outro patamar ainda? Quem está aí hoje? Não é um outro patamar, mas é um patamar diferenciado. Um patamar um pouco além, né? Eu não sei se vocês compartilham, essa é a minha visão. Eu acredito que a gente está... Eu sou um pouco otimista com relação a isso, porque eu acredito que a gente está perto de subir. A gente está perto. Tirando 2018, que houve campanhas pífias, tanto do Espírito Santo quanto do Atlético, da Pemirim na época, 2017, por exemplo, o Espírito Santo não subiu por pouco, tanto que perdeu para o campeão, em dois jogos bem equilibrados, ganhou do Operário aqui, e infelizmente perdeu lá, e nos pênaltis acabou perdendo também, bateu um nervosismo. Estava lá nesse jogo, foi assim... Estava lá um caldeirão do Germano Kruger. Uma coisa que eu acho bacana, João, é que até esse jogo do Santão, tinha aquela mística, tem coisas que só acontecem... Só acontecem aqui. Só acontecem. 2015, contra a Caldense, aquele gol contra com três minutos, e depois o time não jogou nada. 2017, me perdoe o Cleiton Marcelino, que está acompanhando a gente. O que o Cleiton Marcelino fez de tirar o Alan Faria do gol, botou o Alan Camilato, achando que seria o herói da classificação. Enfim, e eu acho que esse ano, Vitória mostrou algo diferente disso. Porque o Vitória chegou até o Ituano e só perdeu o roubado, porque foi um... Não foi um roubo, porque ninguém assaltou ninguém, mas... Foi um erro crasso, né, cara? Que não dá pra... Não dá pra aceitar. Tem nem explicação. Tem como aceitar. Mas chegou até lá e jogava melhor que o Ituano na partida, abriu o placar pelo trabalho, porque montou um bom elenco, porque trouxe um técnico que entende de futebol, Carvalho de Bigode, e chegou lá. Então, acho que o Vitória deu um recado bacana de que não tem que ficar se lamentando quando é eliminado por bola aqui, bola lá. A bola entra, o Flamengo tá aí no Campeonato dos Libertadores, brasileiro, a bola vai entrar é pelo trabalho feito. Exato. É treinamento, é preparação física. É tudo. É uma estrutura. Não adianta chegar à nossa atual estrutura, que melhorou bastante, concordo com você, João, achar que do dia pra noite vai chegar um salvador da pátria e vai subir um time capixaba. A gente torce muito, sempre vai torcer, mas eu acho que esse ano vai. Tem que chegar, né? Tem que jogar. O Vitória jogou esse ano, jogou muito bem, chegou por um detalhe aí, um erro da arbitragem, não passou. Tem que jogar. Isso acontece com o exemplo do Flamengo. Jogou, jogou Libertadores, até que foi lá e foi campeão. E falta muito... Não é do dia pra noite, né? Pro time capixaba, é experiência. A gente vê o time, experiência de competição nacional. Antigamente rodavam os jogadores, né? O cara jogava pela Desportiva, ia pro Rio Branco, não sei mais o que, não sei mais o que. A gente vai tendo aqui mais jogadores experientes, mais jogadores de fora, que unindo com o talento capixaba, que a gente sabe que tem, são vários jogadores talentosos aqui, e também, outro detalhe, a preparação física. Antigamente, os jogadores capixabos chegavam no segundo tempo, morriam. Morriam. N vezes eu fui assistir jogo da Desportiva, contra Figueirense, contra o ABC, também pela Copa Verde, contra o Cuiabá, o time jogava demais no primeiro tempo, chegava no segundo tempo, morria, tomava cinco, é sempre assim, é difícil. Ou jogava bem em casa, chegava fora, sentia o peso de jogar essa partida fora. Tem que jogar, tem que jogar, tem que participar das competições nacionais. Por isso, a importância de acabar em 22º, e ter mais vagas na Copa do Brasil, mais vagas na Série D, e quem sabe um time aí conseguir subir para a Série C, jogar a Série C, sentir o que é a Série C, e quem sabe a gente não tem mais um apelo público, a torcida capixaba gosta de futebol, isso aí é notório. No Mundial Sub-17, lotamos os estados, mesmo sem um jogo do Brasil, foi a maior média de público da fase de grupos, ou seja, não tem essa torcida, a torcida capixaba não gosta de futebol daqui, não gosta de futebol jogado daqui, gosta sim, quer ir ao estádio, mas solta até um dia atratividade. E olha o que bacana que o Vitor falou, essa questão de estrutura, de saber jogar com a competição nacional, eu estive lá em Itu, no fatídico jogo lá contra o Ituano, a gente chegou, o jogo era às sete da noite, a gente chegou no estádio, era três da tarde, para montar ali, fazer o trabalho tudo certinho, já tinha por baixo 30 funcionários da Federação Paulista, todos os funcionários do Ituano presentes, dando assistência, não se pisam no gramado do estádio do Ituano, ninguém, só os jogadores, quatro, cinco, dez horas antes do jogo, não pode, os caras têm campo de treinamento, tudo mais, Série D, assim como Vitória, e jogadores experientes, o Ituano tinha o Correia, o volante que atuou muito tempo no Palmeiras, jogou no Flamengo, é outro tipo de jogador, o cara que coloca medo no adversário, não por ser mais forte, mas por saber o que se joga dentro do gramado, experiência, então aliando estrutura e experiência, eu acho que é o caminho fundamental para conseguir a vaga na Série C, e aí, é o que o Vitor falou, tem uma na Série C, duas na D, são três times participando, fora da Copa do Brasil, isso vai dar uma ajuda, imagina, calendário, imagina um calendário, capixaba com isso, e esse ano tem essa mudança, a Série D vai ter ao menos 14 jogos, 7 fora, 7 dentro de casa, se o Vitória ou o Real Noroeste chegarem até a final, se Deus quiser, vai acabar em novembro a Série D, olha que diferença, você montar um time, não para jogar janeiro, fevereiro, março e abril, mas sim de janeiro até novembro, é outra história, outra realidade, você pode oferecer para o jogador um outro tipo de contrato, isso aí atrai outros profissionais também, e sabe por que a gente cobra tanto cara, porque aqui no estado a gente brinca que é um celeiro de craques, e de fato é, a gente tem craques em diversas modalidades, não só no futebol, a gente pode citar várias, mas como o assunto é futebol aqui, a gente tem desde Richarlison brilhando nos campos europeus, até Luan, zagueiro do Palmeiras, a gente tem Pedro Rocha, atacante do Grêmio, que está sendo pretendido por um grande clube brasileiro, logo mais a gente fala, Vitor deu o spoiler aqui, então assim, a gente tem atletas capixabas que dão gosto de ver, então a gente tem, a gente tem corpo, a gente tem aqui, material nós temos, exatamente, a gente tem tudo para construir, e a gente percebe que falta um pouquinho, né cara, então falando um pouquinho sobre esses capixabas que brilham por aí, o Vitor fez um levantamento, vai apresentar para a gente alguns deles, para a gente falar um pouquinho sobre os destaques positivos, negativos aqui dos capixabas pelo Brasil e o mundo, vou falar do principal destaque capixaba, que é o Richardson, este ano foi campeão da Copa América pela seleção brasileira, figurinha aí repetida nas competições mundo afora que o Brasil faz, e na equipe do Tite, e ele vem se destacando também aí na fraca campanha do Everton, nos últimos cinco jogos foram quatro gols do Richardson, gols importantes, gols em clássicos, gols, o Everton contra o Liverpool, que são da cidade de Liverpool, lá na Premier League, na liga inglesa, o Richardson marcou mesmo o Everton perdendo aí de goleada para o Liverpool, ele também fez gol em cima do Chelsea na vitória, importante vitória do Everton, e também fez gol em cima do Leicester, então quatro gols nos últimos cinco jogos, ao todo aí no ano, são 16 partidas, seis gols e duas assistências, o Richardson também é o capixaba mais caro aí, avaliado em 60 milhões de euros, e ele que brilhou aqui, foi criado na base do Real Noroeste, a gente que falou do Real Noroeste, ganhou notoriedade aí no América, natural de Nova Venécia, isso, lá de Nova Venécia, muitas bolas dentro aqui no estado, ele ajudou crianças, ajudou o sonho de uma garota a ir treinar no Vasco e tudo mais, ajudou o IFES de Nova Venécia, exato, ajudou o IFES, e é o pombo, querido, muito na torcida nossa capixaba também brasileira, e uma coisa genial do Richardson, cara, é a espontaneidade dele, ele não tem papas na língua, ele fala o que pensa de maneira inocente, muito natural, ele é muito natural, e ele postou esses dias, o pessoal pegava no pé dele porque ele não sabia inglês, porque ele sempre derrapava, ele ficava todo encabulado, cara, eu não sei falar inglês, aí ele postou no Twitter esses dias, ele com uma professora de inglês e o teste dele aprovado numa fase do curso de inglês, sensacional, e aí outra coisa que eu também achei fantástico do Richardson, é que hoje em dia, Europa, mundo, brasileiro é, e aí, Flamengo ou Liverpool, todo mundo responde, o Neymar respondeu esses dias e tal, aí foram para o Richardson, aí ele ficou assim, não, mas, por quê? Não, mas é porque o Flamengo não, porque eu sou Fluminense lá no Rio, jogando Fluminense, mas o Liverpool também não, porque é Everton e tal, ah, então, ninguém, ninguém, vou dizer para mim mesmo e tal, e ele, sensacional, ele tem essa inocência, né cara, isso, isso é muito legal, essa inocência, ele é sinistro, e como você falou, né cara, o time está em uma fase e ele brilhando, então assim, foi assim também no Watford, né, ele brilhou lá no Watford, tanto que foi vendido para o Everton e chama a atenção de várias equipes aí da Europa também, e o mais curioso do Richardson é que ele estava no Watford e o Marco Silva, técnico português, apostou nele, levou ele para o Everton, onde ele fez uma temporada de estreia muito boa, e agora o Marco Silva saiu do Everton até pelos resultados, e agora vamos ver, já começou bem sem o Marco Silva, o Richardson, como vai ser a sequência dele sem o técnico que é o grande inspirador e auxiliou muito ele na carreira de futebol, que é o técnico português. É, então falamos aí do Richardson que é a principal joia aí capixaba distribuída pelo mundo no futebol, foi criado no Real Noroeste, jogou no Fluminense e agora brilha lá na Inglaterra e também com a amarelinha da seleção brasileira. Agora eu falo, aí a torcida da ativa, da desportiva, com certeza vai lembrar aí com um certo saudosismo do Willian, o zagueiro Willian, e estiva, também foi jogadora da base do Flamengo, do Sub-20, jogou aí no time, no segundo time do Grêmio, o Renato Gaúcho gosta disso, e ele foi para o Cova Piedade já há algumas temporadas da segunda divisão portuguesa e depois foi vendido, ele se destacou no Cova da Piedade, aí com gols, com assistência, no zagueiro alto, aí forte, com presença, Cova da Piedade, olha, para dizer, e ele foi, então, ele se destacou aí na segunda divisão portuguesa, o portuguenense foi lá e, ó, esse garoto é bom, esse brasileiro aí, esse zagueiro Willian, é bom, contratou ele, ele até começou aí nesta temporada, 2019, 2020, com boas atuações, infelizmente, uma lesão atrapalhou aí a caminhada dele, ele agora busca espaço no clube, já está há alguns jogos aí sem participar da equipe. O portuguenense ocupa a 15ª posição aí, e o Willian fez 5 jogos na Liga e 2 na Taça da Liga, onde fez um gol, e falando de gol, o Willian aí fez o chororô, aqui uma curiosidade, que a torcida do Botafogo não vai gostar, né, um amistoso, entre o Botafogo e a desportiva, não vou falar o time do Willian, mas ele é meu conterrâneo também, a gente tem algumas coincidências lá em Piaçu, conheço muito o tio dele, ele acabou fazendo gol em cima do Botafogo, e fez aquela comemoração do chororô, né, eternizada pelo Souza, Caverão, Caverão, então, o Souza Caverão tinha que jogar no cobre da piedade, ele é o Marocoveiro, não o Willian, piada de tiozinho, não, mas é porque eu estou pensando em Cova da Piedade, não dá, não dá, tem que ser Amaral Corveiro e Souza Caverão para jogar no Cova da Piedade, faltou, né, chegou o Willian lá, e saiu logo, saiu logo, é isso, agora vamos falar do Rainer, aí que tem 29 anos, é atacante, já está em sua segunda passagem pelo futebol japonês, ele foi campeão na da J-League pelo Kawasaki Frontier e agora joga pelo São Freixo Hiroshima, já desde março deste ano, na atual temporada, o time dele acabou na sexta colocação, ele marcou dois gols e deu duas assistências em 24 jogos, o futuro dele é indefinido, tem contrato até o fim do ano de empréstimo, ele que assina pelo Tom Benz, mas para quem acompanha futebol sabe que o Tom Benz é um clube de empresários, ele com certeza vai, ou vai continuar aí no time japonês, ou em alguma equipe do Japão, que ele é bastante valorizado lá, ou vai aí para outra equipe no mundo. O outro jogador, Capixaba, aí que faz destaque no mundo, pela Europa, é o Sid Kley, ele fez aí a temporada passada, o final da temporada passada, no Dinamo de Kiev, ainda está no time, ele fez 11 jogos pela temporada 18-19, com um gol e duas assistências, já na atual temporada, ele não vem aí sendo aproveitado, pela equipe lá do Dinamo de Kiev, e já tem aí a situação sendo monitorada por clubes aqui do Brasil, inclusive o ex-clube dele, o Corinthians. outro jogador, agora voltando ao futebol do Brasil, o Luan Zagueiro do Palmeiras. Achei ele não está tão bem, porque está aqui na sua filha, Luan Palmeiras, como se fosse o nome dele Luan Palmeiras. E a torcida do Palmeiras não está muito feliz com o Luan. Ainda mais a mancha verde, colocou nas redes sociais, o Luan é um dos nomes para ser retirado aí, tanto que a diretoria também, segundo informações aí de dentro do Palmeiras, não quer o Luan, na reformulação preparada pelo clube, para a próxima temporada, o nome dele não faz parte, e ele também teve aí o nome cobrado pela diretoria. Cabe no Vasco? O Luan, da base do Vasco, Capixaba, da base do Vasco, foi para lá muito novo, 12 anos de idade, já estava no Vasco, ele demonstrou características boas para um zagueiro. Ele é rápido para um zagueiro e consegue ter uma mobilidade técnica na questão de sair jogando. Ele fazia alguns lançamentos que já davam a ligação do contra-ataque direto para a zaga. Não é aquele chutão desesperado, ele conseguia armar mais o jogo. Ele não conseguiu repetir as mesmas atuações pelo Palmeiras. Conseguiu até na primeira temporada. Ele chegou em uma fase espetaculão na segunda temporada dele, ano passado, no título do Palmeiras, a zaga Luan e Gustavo Gomes foi titular o campeonato todo. O fato é que o Palmeiras, até o Dudu está pegando no pé dele, o Bruno Henrique, Felipe Melo, quando você não ganha... Acabou a paz. Acabou a paz, acabou o amor. E se cabe no Vasco, cabe no Vasco de meio de campo, de zagueiro então, meu irmão. Joga muito, Luan. Para escolher, Luan ou Dedé? Luan. Luan. É isso. Então, a escolha é pelo Capixaba, né? Luan Palmeiras. Luan Palmeiras. É isso. Ou o ex-Palmeiras, né? Exatamente. Pode ser Luan ex-Palmeiras. E vamos falar agora de goleiro, um mateense, lá de São Mateus, outro Capixaba que fez sucesso na segunda divisão do futebol português, dessa vez pelo Varzim, Lucas. Tem o Cova da Piedade, também tem o Varzim, lá da segunda divisão, é o Paulo Vitor. É, o Paulo Vitor fez sucesso, virou ídolo no Varzim da segunda divisão portuguesa, fez até um gol em chute no campo de defesa. Olha essa curiosidade aí. E agora, ele é goleiro do Rio Ave, da primeira divisão portuguesa, foi utilizado aí somente nas taças de Portugal e da Liga, nas Copas, né? Lá de Portugal, ficou como reserva em todos os jogos da primeira divisão. Vamos então a dois jogadores aqui, um ainda sendo valorizado no mercado, o outro perdeu um pouco o valor depois da péssima campanha do Cruzeiro, né? O primeiro, eles estão marcados aí, infelizmente, na história do Cruzeiro pelo primeiro rebaixamento, que é o Pedro Rocha, mas vou falar dele depois. Antes disso, vou falar do David. David aí, atacante, há meses sem marcar, não fez gol no Campeonato Brasileiro, fez parte aí da pífia campanha do ataque do Cruzeiro, não fez gol no Brasileirão, só fez gol no Campeonato Mineiro, bastante contestado e jogou de titular até os últimos jogos. É isso que eu ia falar, cara, acho que bacana do David, que ele brilhou no Vitória, né? Ano passado, sim, ano passado, e chegou o Abel Braga, depois do Bando Menezes, primeiro jogo do Abel, Fred no banco, David titular. E foi titular durante um bom tempo. Saiu o Abel, que negócio todo e tal, entrou o Dilson Batista, primeiro jogo da Dilson, contra o Vasco no seu januário. Fred no banco, David titular. Tem uma moral, né, cara? A moral que ele tem é absurda. Deve treinar de maneira espetacular. Obviamente que a fase, o azar ali conta, mas é um bom jogador. Assim como o Pedro Rocha, que também é um bom jogador, mas também não conseguiu... É, no Cruzeiro, né? Não fez uma boa campanha, foram 26 jogos e dois gols pelo Campeonato Brasileiro. E o Pedro Rocha, que está com a situação encaminhada, não sei se quando o podcast for ao ar, ele já terá fechado com o Flamengo. Então, ele pode fazer parte aí da equipe atual campeã da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro para o próximo ano. Lembrando que o Pedro Rocha, ele é jogador do Spartak, Moscou, e ele vai vir para o Flamengo, assim como para o Cruzeiro, por empréstimo. O Cruzeiro não fez a opção de compra, até por conta da situação financeira do Cruzeiro, horrorosa, e também como ele não rendeu em campo pelo Cruzeiro, não fez aí a opção de compra. Já o Flamengo, ele tem a chance aí, vai ficar estipulado, é o empréstimo até o fim de 2020. Segundo informações do jornalista Mauro César Pereira, a compra dele fica estipulada em 35 milhões de reais. Então, caso ele renda aí pelo Flamengo, o Flamengo pode contratá-lo por 35 milhões de reais, um jogador bastante valorizado, fez uma ótima passagem pelo Grêmio, ajudou demais o time gremista, foi para a Europa, voltou para o Cruzeiro, não teve aí uma boa atuação no time cruzeirense, e agora está quase fechado com o Flamengo, que viajou aí para jogar o Mundial de Clubes. Agora, para finalizar rapidinho aí, para quem está aí, o nosso telespectador, nosso ouvinte, para ficar de olho no Pedro Lucas, o Pedrinho do Grêmio, aí que é figurinha também carimbada das convocações da Seleção Sub-17, fez aí inclusive parte do Mundial, foi convocado após o Reinier pedir dispensa, o Flamengo também pediu, e ele aproveitou também para substituir o Thales Magno na campanha do Mundial Sub-17. Ele substituiu, substituiu bem, tanto que o Brasil foi campeão Mundial Sub-17, o Pedro Lucas, o Pedrinho, lá do Grêmio, outra promessa, Capixaba é o Miguel, aí recordista pelo Fluminense, é o jogador mais novo, a participar de uma partida oficial do Tricolor das Laranjeiras, com 16 anos, 2 meses e 10 dias, a joia Capixaba de Xerém, se tornou o jogador mais jovem da era profissional, a defender o Tricolor. Então, fiquem de olhos, bem abertos, em Pedro Lucas, o Pedrinho do Grêmio, e no Miguel do Fluminense. João. Pois é, pois é, destaques importantes, positivos do nosso futebol, o que mostra que a gente tem material humano para brigar por postos maiores. E, por falar também em Capixaba, por falar em Capixaba brilhando, por falar em Capixaba no meio de muitas estrelas, temos o Lincoln no Flamengo, o Lincoln fez gols importantes, começou com aquele gol na Copa do Brasil, contra o Grêmio, na Arena, fez um gol muito importante. Nesse campeonato contra o Botafogo, no finalzinho, decretou a vitória para o Flamengo, um jogo truncado, o Botafogo se fechou muito. Depois de uma grave lesão, o menino Lincoln. ele se recuperou, outro Capixaba que também brilha pelos gramados brasileiros. Campeão brasileiro da Libertadores, olha a moral de Lincoln. A moral que ele tem, né, cara? E está indo agora, está embarcando para o Mundial, em Doha, no Catar, com o Flamengo. O Flamengo que entra em campo na próxima terça-feira, dia 17, e vai pegar o vencedor do confronto entre Al-Hilal e Esperance, da Tunísia. E, para falar sobre esses confrontos, além do confronto que vai determinar o adversário do Flamengo, vamos falar também do Monterrey e contra o Al-Saad, que vai definir também o adversário do Liverpool. O Liverpool vai jogar na próxima quarta-feira. Então, são decisões. Temos colaborações de analistas táticos do site MW Futebol. Eles vão falar um pouquinho para a gente sobre o que esperar desses clubes. Tanto o que o Flamengo pode esperar e o Liverpool pode esperar e a gente pode esperar também sentadinho vendo pela TV ou quem sabe você tem muito dinheiro aí e foi por Catar. Então, você vai poder ver de pertinho. Mas, vamos lá. O Leonardo Artung participou com a gente, o Juliano Rangel e o Henrique Matias. Obrigado. Vamos à participação. Fala, João, e a galera do Movimento Online. Eu vou falar um pouquinho sobre o Esperança de Tunis, tetracampeão africano e que retorna ao Mundial de Clubes depois de um ano para tentar fazer uma campanha melhor. A equipe é comandada pelo tunisiano e tem como premissas básicas o jogo apoiado e a saída das curtas no esquema 4-1-4-1 que pode variar para um 4-2-3-1 ou um 4-3-3 sempre mantendo a marcação em bloco médio. Na saída das curtas, os laterais Derbali e Chet eles jogam mais abertos enquanto que o volante Koulibaly ele retorna para jogar ali entre a dupla de zaga formada por Yacoubi e Bedrani. Mais à frente e formando um trio de meio campo com Koulibaly, Bonsu e Benguit se completam. Enquanto que Bonsu pode ajudar na marcação e chegar ao ataque Benguit trabalha como meio campo criador que também ajuda nos apoios nas fases de construção da equipe. No ataque a equipe conta com o Badri na direita e o Rony na esquerda. Os dois são extremos mas que jogam muito pelo meio também e assim dão espaço para os laterais Derbali e Chet chegar ao fundo. Principalmente o Chet que tem um ótimo cruzamento e sabe apoiar também nas triangulações na parte do ataque. Mais à frente e formando um trio de ataque o centroavante Ibrahim Waltara se destaca muito pela sua geração de profundidade e mobilidade além de ter um bom controle de bola e assim proporcionar infiltrações tanto dos extremos como dos meias que chegam de trás como Bonsu e Benguit. Bom galera esse é o Esperança de Tunes muito obrigado pelo convite e um abração para todos valeu. Pois é esse foi o Juliano Rangel colaborando com a gente muito obrigado Juliano agora vamos a colaboração do Leonardo Artung ele vai falar sobre o Al Hilal que pode ser o adversário do Flamengo assim como o Esperança e tem conhecido o Flamengo lá vamos lá. Fala João Brito Vitor Lucas e toda a galera que acompanha o movimento online eu Leonardo Artung vou apresentar um pouco do Al Hilal que é o atual campeão da Champions League da Ásia e o atual vice-campeão saudita comandado pelo técnico romeno Razman Luchescu o Al Hilal costuma variar sua formação entre um 4-4-2 e um 4-2-3-1 os sauditas tentam sair jogando pelo chão desde o goleiro Abdullah Almayuf mas variam com facilidade para um jogo direto caso eles enfrentem dificuldades para avançar pelo chão esse jogo direto acaba por atrair a marcação adversária e permite que o Al Hilal ataque os seus rivais de uma forma rápida e vertical defensivamente a equipe saudita se dispõe em duas linhas de 4 sempre pressionando o portador da bola o Al Hilal é uma equipe que gosta muito de avançar sua marcação na saída de bola adversária só que a linha defensiva apresenta problemas quando ela é atacada em velocidade ou com bolas em profundidade e atacar as costas dos laterais Mohamed Albrecht pela direita ou do Yasser Al-Sharani pela esquerda especial do lateral esquerdo que é mais ofensivo é um outro caminho interessante para os rivais do Al Hilal e também não é raro a gente ver problemas de falta de concentração ou erros nas tomadas de decisão na defesa saudita entre os destaques individuais a gente pode elencar o atacante francês Bafetimbi Gomis que foi o artilheiro da última Champions League da Ásia com 11 gols marcados em 14 jogos e entre os sauditas é bom também prestar atenção no veloz Salemadossari que é o extremo um extremo destro que atua pelo lado esquerdo ele sempre ataca os espaços por dentro do meio campo liberando o corredor para os avanços do lateral Yassir Al Charani Pois é esse foi o destaque do Al Hilal com o Leonardo Artung eu falei de conhecido do Flamengo porque o Cueja foi para lá no meio dessa temporada e enfim esse será o confronto será disputado amanhã vai definir amanhã no caso sábado esse sábado então esse confronto vai definir o adversário do Flamengo na próxima terça-feira e agora vamos para a definição do confronto do Liverpool o Liverpool pega o Monterrey ou Al Saad que vão jogar também para ver quem fica com essa vaga quem colaborou com a gente nesse confronto foi o Henrique Matias Olá João Brito e amigos do Movimento Online eu sou Henrique Matias sou analista tático do MW Futebol e estou aqui para comentar sobre o Al Saad que disputa o Mundial de Clubes da FIFA comandado pelo lendário Xavernantes ex-meio-campista da Espanha e do Barcelona o Al Saad tem como sua principal força a boa base da seleção do Qatar e com isso tem grande entendimento coletivo entre suas peças a busca do clube nesse Mundial é deixar uma boa impressão para o mundo o time defende e ataca no 4-2-3-1 com Gabi ex-capitão do Atlético de Madrid sendo fundamental nas duas fases do jogo ofensivamente é ele quem sustenta a saída de bola pelo lado direito e é o homem carregado de recuar entre os zagueiros para facilitar a saída de bola defensivamente é o grande líder vocal do time o jogador que ajusta as linhas acerta os espaços na hora da transição defensiva e funciona como um segundo treinador o Al Saad tem dois principais jogadores do Qatar da atualidade e neles tem muito de sua força ofensiva Al Raídos e Akram Afif são meios com enorme capacidade de drible muito criativos que podem desequilibrar o jogo em poucos toques com sua velocidade e qualidade de condução pois é esse foi do Al Saad agora sobre o Monterrey vocês estão vendo com isso a gente consegue fazer um gabarito sobre os times que estão disputando o Mundial é muito boa a qualidade da pronúncia dos nomes estou impressionado eu não queria estar na pele deles saíram muito bem papel muito bom agora vamos para o Monterrey Henrique Matias de volta aqui para falar um pouquinho do Monterrey o representante da CONCACAF nesse Mundial os raiados trocaram o seu comando técnico recentemente o argentino Antônio Turco Mohamed retornou ao clube dois anos depois da sua demissão com o Turco no comando os raiados eram uma equipe muito agressiva muito intensa que tinha na pressão alta e na verticalidade as suas maiores armas eram uma das equipes mais divertidas de se ver jogar do país mas tinha muitos problemas defensivos com a saída do treinador eles contrataram o Diego Alonso que é um cara de estilo bem mais pragmático com ritmo baixo poucas progressões muitas vezes jogando por linha de 5 então nesse momento de volta o Turco está buscando um meio termo entre esses dois estilos que levaram o Monte Reis a boas campanhas hoje o sistema de jogo da equipe é o 4-2-3-1 com muita força para o jogo exterior laterais que apoiam no campo ofensivo com frequência e um 9 que deixa muito toques de apoio no meio campo seja o Rogério Funes Mori que vai jogar o Mundial ou o Vicente Jansen o holandês em Stotter que infelizmente se machucou e não vai poder estar lá defensivamente é um time que faz a recomposição com muita eficiência mas que ainda sofre para defender bola aérea é uma equipe que está no momento de transição que eu acho que não vai para o Mundial num grande momento não um abraço Pois é queria agradecer a participação do pessoal do mwfutebol.com.br eles fizeram quem quiser acompanhar no site deles tem um relatório completo isso foi só um resumo do que eles publicaram lá um relatório completo sobre as equipes que vão disputar esse Mundial que todo mundo está esperando claro a final entre Liverpool e Flamengo mas lembrando que antes tem esses times para bater de frente e lembrando o Flamengo entra em campo na próxima terça-feira dia 17 o Liverpool na próxima quarta-feira dia 18 o que esperar? você acha que vai passar fácil ou calma não é assim também? olha eu como flamenguista tenho mais medo do jogo de terça-feira do que da final porque a gente tem N exemplos aí o Inter o Atlético Mineiro chegaram aí com força o Flamengo vai mazembar vai mazembar o Flamengo virou um verbo né mazembar né mazembar né não é cair para o mazembe né o Atlético Mineiro vai ter o que diabo lá depois o Inter o Inter que mazembou depois o Atlético caiu para o Caja Casablanca não vai acontecer né não sei viu o jogo tomou 3 gols foi assim foram 3 gols mas de uma outra circunstância eu acho que esse nervosismo pode atrapalhar o Flamengo e algo que esse Flamengo não tem é a cara de um time brasileiro tradicional que treme em jogos desses a chegada do Jesus deu uma cara isso que tremeou deu uma resistência segundo Jesus ele que montou a equipe exatamente segundo Jesus tudo que o Flamengo faz tudo que o Flamengo faz e teve um amigo meu que pediu o livro de Jesus no amigo X eu fiquei pensando é a Bíblia não o livro do Jorge Jesus e esse time do Flamengo ele não sente a pressão a gente viu na na Liberta contra o River Plate é um time que qualquer time brasileiro naquela situação estaria desesperado chuveirinho na área o tempo todo detalhe saindo atrás do placar mesmo passando uma certa dificuldade eu estou confiante que esse time do Flamengo vai fazer um papel diferente dos times brasileiros e mundiais aquele papel de franco-atirador de time nervoso de jogar um jogo maravilhoso no campeonato brasileiro no campeonato local chegar lá parece que eu acho que o Flamengo vai conseguir manter um nível muito bom de futebol e ir na bola ao ir lá e o Flamengo Flamengo né não, também concordo e eu creio eu penso que seja o time brasileiro mais com mais chances de bater de frente com o europeu desde aquelas seleções que a gente tinha na década de 80 no início da década de 90 também já pro finalzinho também a gente teve um Vasco aí que bateu de frente infelizmente o percalço os pênaltis perdidos não chegou lá não foi campeão mundial desde essa galera aí é o time que chega mais forte mais forte do que o Inter chegou contra o Barça quando foi campeão do que o São Paulo quando foi campeão contra o Liverpool eu acho que o Flamengo é o mais forte desta era é um time que tá jogando o fino da bola e tem outra questão antigamente o campeonato acabava muito antes agora o campeonato acaba quase no finalzinho do ano já joga o brasileiro ainda Flamengo teve um tempo uma gordurinha no brasileirão mesmo Jesus não poupando mas os jogadores dão aquela segurada chegam acho que com mais ritmo de jogo pra jogar esse mundial eu acho que essa questão histórica acho que ela fica um pouco assim de maneira um pouco talvez subjetiva porque a gente tinha lá atrás o próprio Flamengo o Vasco jogou em 98 o Cruzeiro com aquela seleção que eu montei em 97 com todo mundo um time um catadão a gente tava falando do Serra pegou os melhores do Brasil fez um time e perdeu com o Borussia Dortmund era um jogo então era o campeão dos jogadores campeão da Champions que era a Copa dos Campeões da Europa fazia uma final um jogo único com apelo pro time europeu muito pequeno porque eles não ligavam realmente pra esse campeonato mundial esse campeonato mundial entre aspas acho que agora essa realidade é diferente mas eu ainda tendo a achar que a equipe mais forte que já atuou no Brasil pelo Mundial seja o São Paulo de 92 ou 93 aquele time de São Paulo do Tele era uma coisa de doido e realmente ali os jogos contra o Barcelona e contra o Milan foram jogos espetaculares de força máxima e o Milan de Maldini na zaga e tudo mais e o São Paulo enfriou 3 gols então acho que aquele São Paulo deixou o legado histórico mundial na era moderna que chega mais forte é o Flamengo se o Flamengo vencer vai ser eu acho pois é pois é cenas dos próximos capítulos que também repercutiremos aqui falaremos sobre esse foi mais um episódio do 3 pontos podcast esportivo do movimento online se tiver alguma sugestão você que está aí nos assistindo e ouvindo assistindo ou ouvindo pode mandar para o nosso e-mail tem tudo lá no site lembrando todos os assuntos de esporte em geral movimentoonline.com.br até a próxima e aí Vamos lá.